A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As nações que criastes virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ó Senhor, vós sois loucos, sois clemente e fiel Vós, porém, sois clemente e fiel Sois amor, paciência e perdão Tende pena e olhai para mim Confirma e convivo vosso servo Ó Senhor, vós sois loucos, sois clemente e fiel Ó Senhor, vós sois loucos, sois clemente e fiel Ó Senhor, vós sois loucos, sois clemente e fiel A CIDADE NO BRASIL